Segundo o levantamento da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, o câncer de mama é um dos três tipos de maior incidência, junto com o de pulmão e o colo retal, e é o que mais acomete as mulheres em 154 países dos 185 analisados. Em 2018, eram esperados aproximadamente 2 milhões de novos diagnósticos de câncer de mama, 11,6% do total de casos de câncer no mundo. Este tipo de tumor é o quinto em mortalidades no planeta.